Se inscreva no canal Chene no Campo Rádio Futebol Online, a melhor equipe do rádio online transmitindo os jogos ou do estúdio ou do estádio. Comentaristas no dia a dia trazendo as suas opiniões. Muita informação com descontração, então se inscreve, ativa o sininho e tamo junto nos jogos aqui no YouTube. Fala galera, Chene no Campo Rádio Futebol Online, estamos de volta, campeonato brasileiro. Ah, que saudades, nada mais do que um choque rei. Estádio do Morumbi Cícero Pompeu de Toledo para São Paulo e Palmeiras. A torcida do São Paulo está aqui pronta para comemorar sequer uma vitória sobre o time que está invicto, a Sociedade Esportiva Palmeiras. E você acompanha ao vivo, Chene no Campo Rádio Futebol Online. Vem chegando agora a delegação do São... do Palmeiras. Isso, do Palmeiras. Vem chegando sobre vaias da torcida do São Paulo. A delegação do Alviverde vem chegando. A polícia fazendo a escolta. E você acompanha a chegada da delegação. E aqui, batendo papo com os torcedores, conhecemos o pessoal aqui que vem lá do Paraná. Isso, não tem torcedor de São Paulo somente no estado. Tem pessoas de outros estados também que vêm para acompanhar o Tricolo Paulista. Vamos falar aqui com esse torcedor. Qual é o seu nome, senhor? Meu nome é Luiz Albuquerque. Luiz Albuquerque, Paraná, que cidade? Somos de Guarapuava. Guarapuava. E está aqui em São Paulo, aproveitando, veio o final de semana, veio acompanhar o jogo. E qual a sua expectativa para São Paulo e Palmeiras? Olha, eu acho que vai dar um empate hoje. Eu espero a vitória. Um empate, um empate e quanto? Dois a dois. Dois a dois. E quem faz os gols de São Paulo? Puxa vida, agora... Os dois do Pato. Os dois do Pato. E aqui com a moça, qual é o seu nome? Jéssica. Jéssica, você aposta na vitória do São Paulo. E qual o placar? Dois a zero. Dois a zero, gols de? Do Pato. E nós estamos aqui com a galera do Tricolor Shopping. Seu nome? Márcio. Márcio, um dos representantes da Tricolor Shopping. São Paulo volta. Qual que é a esperança do Tricolor nessa volta da Copa América? Nós não temos esperança. Nós temos certeza do título. Nós vamos arrancar para o título hoje. Nós vamos diminuir a diferença hoje e vamos tirar ela lá no segundo turno. A má fase acabou. A gente não tem má fase. A gente teve uma administração ruim que está tentando se acertar. Não tem mais má fase. Aqui é São Paulo. Com a Tricolor Shopping, o São Paulo está sempre em boa fase. Espero que agora ela retoma o caminho da vitória aí. Começa a decolar no campeonato, né? Vitória de novo, voltar a vencer os clássicos aí. Dois a zero para nós e é isso aí. Qual o seu nome? Aparecido de Zuzal e o Rodrigo. Aparecido. É. A Sauri, Itapirinha. Mora lá. Faz já 25 anos. Hã. E o Palmeiras não vai ganhar no São Paulo nunca. E qual? Calma aí. E quanto vai ser hoje o jogo? Hoje? Isso. Dois a zero para o São Paulo. Qual o seu nome? Talita. Talita. Talita, você mora aonde, Talita? Em Piracicaba. Piracicaba? Você mora lá perto do rio de Piracicaba? Aham. Ah, então tá. Vem hoje para assistir o São Paulo. Quanto você acha que vai ser o jogo? Vai ser 10 a zero. Como é que é? Quanto? 10 a zero. 10 a zero? Onde a gente come porco. Ah, então tá bom. Então vai ser 10 a zero e no final você vai comer porco? Vou. Voltando de lesão aí, já segundo jogo que você entra no decorrer da partida, o que você tá achando aí do Palmeiras, essa invencibilidade, 33 jogos no Campeonato Brasileiro e essa sua volta que você tá esperando aí pra esse restante de temporada? Olha, acho que esse é o caminho. A equipe vem mantendo um bom nível, diferente de onde que joga, dentro de casa, fora, sempre sendo uma equipe bem competitiva, o tempo todo tendo esse espírito de luta, né, que eu acho que tá sendo diferente só da nossa equipe, até porque a técnica, ela vai prevalecer, ela vai sair naturalmente, né, pela qualidade dos jogadores. E feliz, né, voltando aos poucos, muito feliz de estar de volta aí com meus companheiros, né, tá sempre trabalhando forte, na hora que tiver oportunidade, tá sempre entrando nos jogos aí pra tá ajudando também. E esse empate no clássico dá confiança moral para o confronto, o que será difícil contra o Inter na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil? Claro, não tenha dúvida, né, é importante a gente tá somando, né, somos o líder da competição, então você vem aqui no Morumbi, né, conseguir um empate diante da, né, de uma equipe, né, muito qualificada que é o São Paulo, é, acredito que a gente tem que sair feliz, sim, pelo resultado até, né, a gente saiu atrás do placar e conseguimos o empate, né, então não tenha dúvida que é um ponto importantíssimo aí pra sequência da competição, né, e também pra dar confiança aí pro jogo de quarta. O São Paulo já mostrou outra cara nesse retorno pós-Copa América, jogou bem, saiu na frente, mas cedeu o empate. O que esperar desse São Paulo no segundo semestre? Ah, esperar coisas boas, né, que vai vir coisas boas com certeza. O trabalho foi bem feito aí, depois da parada, nessa interpré-temporada, né, que a gente teve aí e trabalhamos bem, trabalhamos tudo, então a parte física, a parte tática e conseguimos fazer o nosso melhor hoje dentro do jogo contra um adversário muito forte e conseguimos jogar, eliminar as coisas que eles têm que fazer ali pra surpreender a nossa equipe e a gente tava sempre um, dois, três na jogada ali pra impedir, então tenho certeza que no caminho o caminho tá certo, tá indo, a gente tá trabalhando, trabalhando forte, infelizmente tomamos um gol que tem felicidade nossa, mas tenho certeza que o trabalho foi bem feito, o primeiro tempo excelente, o segundo no começo ali, muito bom também, depois automaticamente a gente voltou um pouco pra defender, mas a gente teve chance, teve chance de matar o jogo, infelizmente não matamos. Empate com sabor de derrota, digamos assim, ou não? Ah, com certeza, pelo gol que a gente tomou e pela partida que fizemos, então tenho certeza certeza que a nossa equipe merecia hoje sair com resultado positivo, mas é trabalhar, continuar trabalhando de novo que tudo vai entrar nos trilhos e a gente vai conseguir as nossas vitórias. Beleza, obrigado Reinaldo, foi aí pra você Reinaldo, para a equipe Xene no Campo, Rádio Futebol Online. Se inscreva no canal Xene no Campo, Rádio Futebol Online, a melhor equipe do Rádio Online transmitindo jogos, ou do estúdio ou do estádio, comentaristas no dia a dia trazendo as suas opiniões, muita informação com descontração, então se inscreve, ativa o sininho e tamo junto nos jogos aqui no YouTube.